Uma universidade que acredita em sonhos Vive a diversidade e abraça a inovação Comodidade, ensino, pesquisa, extensão e interação A UFT somos nós A UFT está à nossa frente A UFT atinge o coração A UFT depende só da gente A educação é ação Uma universidade que acredita em sonhos Vive a diversidade e abraça a inovação Comodidade, ensino, pesquisa, extensão e interação A UFT somos nós A UFT está à nossa frente A UFT atinge o coração A UFT depende só da gente A UFT Candy A UFT Música A UFT Música Obrigado.